Alô pessoal, bom dia! O que é que eu vos trago hoje? A minha review do primeiro livrinho do Wall 78, Todos os lugares desfeitos do John Boyne. Primeiro que tudo, quero agradecer a todos que estão a participar no Wall 78, tenho visto pelas stories que há muita gente. Depois quero agradecer à Porto Editora por me terem enviado este livro e em terceiro, quero partilhar uma coisa convosco. Eu amo John Boyne, tenho muita pena dos livros do John Boyne não estarem todos editados em Portugal. Como vocês sabem, este Todos os lugares desfeitos, deixem-me ver qual é o título em inglês. All the Broken Places é a continuação do rapaz do Pijama às Riscas, que eu sei que estão mais pessoas a ler para o projeto. O Vasco Santos, Creepy Santos, a.k.a. Vasco André, já leu, tivemos os dois a falar. Eu pessoalmente prefiro o filme ao livro, mas está aqui. Depois tenho outro que vocês também podem ler para o Wall 78, que quase ninguém fala. O Rapaz no Cimo da Montanha, também é sobre um adolescente na casa do Hitler e da Eva Braun, no topo da montanha, que isto é a história, não é verídica, mas é como se fosse esta casa e existiu mesmo, claro. Depois tenho aqui outro livro completamente diferente. Estes são tudo livros de 5 estrelas. Eu devia ter deixado este vídeo para os meus livros do John Boyne, mas também quer partilhar convosco. A Coisa Terrível que Aconteceu a Barnaby Brockett, tão bom, tão bom este livro, sobre uma criança também. Depois temos aqui um livro muito bom, muito bom, sobre um padre que sofreu abusos na Irlanda. Inédito. Inédito. Onde é que há crianças que sofreram abusos na Irlanda por parte dos padres. Pronto, mas depois tornou-se padre. Não sei se tinha dito, tem aqui montes de coisas. A History of Loneliness. E há muitos livros em inglês que eu tenho no meu corpo, que ainda não tive a oportunidade de ler, mas John Boyne, para mim, é dos melhores autores. Eu gosto muito. Vamos então voltar aqui. Quem não leu o Rapaz do Pijama às Riscas, pode ler este. Não precisa de ler o anterior. Aseguro-vos, porque vocês aqui vão perceber o contexto do que é que se passou no primeiro livro. Eu não vos vou contar o que é que se passou no primeiro livro. Exatamente. Mas vou dizer-vos que nós temos aqui a Gretel, que é uma senhora aumã, de 91 anos, que vive em Londres. Mas a identidade dela mudou ao longo da sua adolescência. Ela viveu em vários países. Mudou várias vezes o apelido. Porquê? Porque como ela é aumã, ela corre o risco a qualquer momento, porque há uma lei, não sei se é mundial, mas eu vejo isto muito nos filmes americanos, e aqui também falou, há uma lei que tem que se denunciar os nazis ou as pessoas ligadas ao regime nazi para ir a empresas. Então ela, durante estes anos todos, anda a fugir, porque o pai dela era uma alta patente nazi ligado aos campos de concentração, ao extermínio dos judeus. e no primeiro livro nós vemos isso. Ela vive com... Só para vos contextualizar. Ela vive, ela, a mãe, o Bruno, que é o irmão dela, de oito anos, e ela... E também vive... Vive não, está sempre lá em casa um... Pá, não é um marchal, agora não sei qual é a posição dele, mas é um rapaz novo, nazi também, que ela tem uma paixoneta por ele. Então, neste livro, vocês veem, ela vai contando partes de trás, de o que é que aconteceu na vida dela, vocês percebem logo de início que o irmão dela faleceu quando tinha oito, nove anos, não vos vou explicar como. E depois, ela... Na sua adolescência, vive em Paris com a mãe, porque conseguiram fugir daquilo que lhes podia acontecer, porque, como é óbvio, isto não é spoiler, o pai foi enforcado, obviamente, não é? Foi descoberto, foi culpado, julgado e culpado pelos seus... pelos seus crimes ligados aos extermínios dos judeus. E o irmão faleceu e elas duas conseguiram fugir na França, mudaram de apelido, tiveram escondidas, aquilo não correu bem. Ela depois vai para a Austrália. Ela está sempre a mudar. E no presente, como vos disse, ela vive num apartamento em Londres, é uma senhora muito lúcida, apesar da sua idade, tem um filho e tem ali mais muitos, muitos, muitos segredos e tem uma família no prédio dela. Já não lembro se é na porta, se é por cima, deve ser por cima. Acabou-se-me de cair o cesto das molas com a trepidação da máquina de lavar roupa, miga. Mas eu não vou interromper. Então, estava a dizer-vos que a nossa... Agora fiquem desconcentrada. A nossa Gretel tem lá uns vizinhos de uma senhora... De uma senhora... Atenção que isto é passada no presente. É telemóveis, é Twitter, é moderno. Mas essa senhora, essa família, ela bebe. E o miúdo, que tem também oito ou nove anos, eles sofrem abusos do pai. O pai é muito violento e está sempre a batê-los, a bater neles. E a nossa Gretel tenta ajudar. Também tem lá uma vizinha com uma história muito curiosa, que eu não vos vou contar. Ela tem um filho e, como vos disse, ela passou muita coisa durante a vida dela e ela vai sempre para aos pecadinhos ir buscando do que é que aconteceu no primeiro livro. Temos aqui uma frase que ela diz que o pai lhe disse quando ela era adolescente ela cresceu com o pai a dizer assim. Ah, porque eles viviam no primeiro livro numa casa. Vocês têm que ver o filme. O filme está aí nos streamings, deve estar no Netflix ou na HBO. Vocês têm que ver. Ela, e põe uma story, depois põe o Hall 78, eles viviam numa casa. Isto é verídico porque eu já estive em Auschwitz e eles disseram que ali naquela casa, não me lembro, ao lado de um dos fóruns de cremação vivia o dono, o dono, o... uma da chuva daquilo tudo com filhos, com filhos, cuja esposa era utilizadora das costureiras de Auschwitz, que é o que eu estou a ler agora. Está tudo ligado. Então, mas na história do John Boyne, esta família não vive dentro do campo, vive a uns metros fora do campo e o pai diz-lhe o mundo está a renascer aqui. Pensa nisto como um sítio ao qual chegam animais doentes para serem abatidos, de maneira a que já não possam ser uma ameaça para os homens e as mulheres decentes. Ela cresceu com o pai a dizer-lhe isto. O que é que eu tenho aqui mais? Ah, isto aqui também guardei para partilhar convosco. Depressa, a ação mudou para Oberchalsberg, o local no topo da montanha em que Hitler tinha construído o seu retiro, o Ninho da Águia e exibiram-se imagens de um filme rodado por Lenny Riefenstahl com várias figuras de relevo reunidas por um fim de semana. Pronto, isto é para perceberem que isto é verídico e isto também, esta situação. Já vos falei muito, é um livro fora de série, são cinco estrelas, eu nunca tive dúvidas, eu basta me ver aqui John Boyne, já sei que é cinco estrelas e nunca é menos do que isso, gostei mesmo muito, muito, aconselho-vos vivamente. O Rapaz do Pijama às Riscas é baratito, vocês encontram isso até nas partes do continente de secção infantil-juvenil que eu acho que foi onde eu comprei o meu, tenho quase a certeza, mas se não tiverem, leem este que ficam com a história toda e se puderem vejam o filme. Mais uma vez obrigada à Porta Editora e quero dizer-vos que é por causa de livros como este que eu ontem desisti de um que não vou partilhar agora aqui convosco, que estou a ler aquilo e está ali num passo daquilo, aquilo não me diz nada, não mexe comigo, lato e comecei as costureiras de Auschwitz. Portanto, pessoal, grande livraço, cinco estrelas, um beijinho e continue a participar no All78. Tchau! 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 Tchau!